Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do seu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca nunca se esqueça que o mar posso acalmar E eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidades pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Pois da Tua vida cuido eu Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado meu Deus E aí